Estou aqui na Escola Adélia e hoje em nosso quadro de entrevistas vou entrevistar o aluno e também funcionário Alan Mello. Ele vai falar do seu retorno às aulas e dos desafios que enfrenta. Alan, fala de forma geral desse grande retorno às aulas. Uma coisa muito importante é por conta das aulas remotas ter atrapalhado muito o desenvolvimento das crianças. Lá em casa a gente deu aula para as crianças, para as nossas duas filhas e é muito difícil. Eu trabalhei um professor na sala de aula porque a gente sentiu em casa como é isso. E a mesma coisa de aprender na escola que desenvolve mais. Por isso é muito importante esse retorno geral presencial ou sem presencial. Alan, tem uma história aí que tu voltou a estudar depois que tu deu uma paralisada na sétima série. Conta como é que foi isso aí. Bom, na verdade, quando eu era mais novo eu não gostava muito de estudar. Eu ia para a escola brincar e sempre desistia, não concluía o ano. Mas também não conseguia reprovar em um ano. Só desistia e não ia mais. Aí, quando eu prestei esse concurso para cá, não era obrigatório o ensino fundamental completo. Aí eu fiz, passei e vim. Chegando aqui a professora Socorro, que pegou no meu pé, disse que eu tinha que concluir, fundamental e tal. E eu fui e matriculei aí no EJA, por ela pegando no meu pé. Terminei o fundamental e fui para o ensino médio. E estou concluindo já esse ano que, em 2022, vou terminar o terceiro ano. Então a professora Socorro, que também é coordenadora, é ela que deu o incentivo para te retornar. Com certeza. Se não fosse ela, eu estaria até agora. Na sétima série foi a última série que eu tinha feito no regular. Estaria até hoje lá, porque eu agradeço a ela mesmo. E eu me arrependo bastante de ter feito isso no passado, de não ter concluído o meu estudo. Hoje a gente está formado, uma coisa melhor aí. Ter prestado um concurso para uma vaga no nível mais alto. E sou muito arrependido por isso. Não gosto nem de comentar isso com as minhas filhas, para não dar um exemplo ruim. Mas nunca é tarde para a gente voltar a estudar. E, Alain, como é que foi? Como é que foi esse acolhimento aqui na escola dela? Como é que ela te acolheu? Bom, eu gostei bastante dos professores da quarta etapa. Nossa turma era uma turma muito difícil. Poucos ali queriam estudar. Os professores sempre focados. Fiz amizade com todos eles. Todos eles são meus amigos hoje. Gosto de todos eles. Sempre me trataram bem, com respeito. E eu também com respeito com eles também. E é isso. A escola dela, eu acredito que seja uma das melhores para a gente estudar aqui nessa cidade. Não por eu ser funcionário daqui, mas porque os professores daqui são diferenciados. Na minha opinião, eu gosto muito dos professores daqui. E, Alain, agora me fala de uma viagem que vocês fizeram aí. Uma excursão para Belém, visitaram o Belo Peso. Uns pontos turísticos lá. Fala aí. Fala dessa viagem aí, emocionante. Foi muito bom mesmo. Porque quando eu era mais novo, quinta, sexta série, na escola que eu estudei, tinha isso. Só que só ia, dois de cada turma, no caso, os melhores alunos de cada turma. Tinha as melhores notas, comportamento. E era meu sonho ir em uma viagem dessa. Para Belém, nunca tinha conseguido ir por eu não ser um aluno exemplar. E aí, aqui, na escola Belém, eu tive esse sonho realizado de poder viajar. A gente foi ali no Mangal das Graças, ver o peso. O professor Carlão também tinha um açaí muito bom lá. O professor Socorro. A gente foi naquele elevador que tem dentro do Mangal das Graças. Como que sei o nome agora. Tu lembra o ano que foi lá? 2019. Foi? Antes da pandemia, no caso. Antes da pandemia. Foi no final de 2019. A gente foi, eu acho que, três turmas de igreja. Em casa, foram só os alunos da igreja. Foi muito bom. O professor Socorro coordenou a minha gente. Foi na frente de tudo. Foi emocionante. Foi uma viagem que você, principalmente, agregou muitos conhecimentos. Com certeza. A gente aprendeu muita coisa ali. A gente não viu o peso. A gente foi ali no cantinho da Beth, né? Beth Cheirosa. E muito conhecimento que aquela senhora tem. O professor Socorro coordenou a minha gente. 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 Legenda Adriana Zanotto